Música Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada, dá uma sentada, que passa Música Só paulada na xereca, de todas as cadenas, tem a galota, está todo mundo, piranha, estuda Tá na casa de graça, é o que eu fiquei, com a risada Fidiu pra te contar de graça, tem a salta de chimor, piranha, estuda É o que eu fiquei, com a risada Fidiu pra te делать chanhe, tem a salta de chimor, piranha, estuda Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estressada, por favor não cobra nada, dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de peça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de peça safada Se tiver muito estressada Por favor não cobra nada Dá uma sentada Que passa